Sabe quem é? Manda chamar, haha Original e sem cópia, é o Zé de Gato E aí, yo, pra quem é me aí? Tô, tô no Vasco da Gama, canceleu, tô CPF Sorra, canivoso, artigo, cico, cico Os maloca da favela, nóis já deixou Da só de ouve, nosso vulgo já fica Sem envolver sentimentos, me ligo mais uma vez Ela pedindo o TBT, daquela folga que nós fiz Aquele segredo maroto, nós no quarto, eu de quatro Me deixando várias marcas, teu corpo todo suado Aperto no meu pescoço, tesão e não no ar Da cato, caga na choca, não para que eu vou gozar Bota, bota tudo seu canalho, vai malvado Eu sinto bem, a nossa treta acontece, eu vou te poder também Bota, 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 caga, caga, caga na choca Não para que eu vou gozar, bota, bota, caga, caga Me deixando várias marcas, da cato, caga, caga, caga na choca Hoje eu vou te poder, bota, hoje eu vou te poder, bota, caga, 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 caga E hoje eu vou te poder também Bit, bit, bit na base Aprenda a respeitar o homem mal É que pesa a gravidade Mais uma que explodiu Botou, plantou no Vasco da Gama, cancelando o CPF Só ratão nervoso, artigo 1,5,5 Os maloca da favela, nós já deixou Calocada, só de ouve nosso burro, já fica tudo malhado Sem envolver sentimentos, me ligou mais uma vez Ela pedindo o TBT daquela foda que nós fizemos Aquele segredo maroto, nós no quarto, eu de quatro Me deixando várias marcas, teu corpo todo suado Apertou no meu pescoço, tesão e não no ar Tá cata, caga na choca, não para que eu vou gozar Bota, bota tudo sem canalha, vai malvado, eu sinto bem A nossa treta acontece, hoje eu vou te poder também Bota, 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 caga, caga, caga Caga na choca, não para que eu vou gozar Bota, 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 me deixando várias marcas Caga, 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 caga na choca E hoje eu vou te poder, bota, hoje eu vou te poder Bota, hoje eu vou te poder, hoje eu vou te poder também Bit, bit, bit na base Aprenda a respeitar o homem mal É que pesa a gravidade Mais uma coisa explodida DJ Weena, até a bola, meu DJ